O ministro Edson Fachin, do Supremo, negou o pedido dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados para desmembrar a investigação que tramita contra eles. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, o inquérito envolve também outros três parlamentares. Para a Procuradoria-Geral da República, há indícios suficientes de que eles receberam repasses indevidos em troca de aprovação de lei que favorecia o grupo Odebrecht. Os representantes, os presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal alegaram não ter relação com os fatos investigados e nem com os integrantes do inquérito. Eunício Oliveira disse que não teve participação na tramitação da medida provisória e Rodrigo Maia disse que a votação aconteceu no plenário do Senado Federal e por isso ele não teria como interferir. O ministro Edson Fachin, ao analisar o pedido, disse que a participação ou não desenvolvida está sendo apurada e que o não desmembramento do inquérito não prejudica a duração razoável do processo alegada pelos representantes do Legislativo e que deve respeitar o tempo razoável por causa da complexidade do caso. Além disso, a investigação conjunta é necessária para evitar a repetição de diligências. O ministro ainda prorrogou o prazo de investigação por mais 30 dias. Erika. Obrigada, Carolina, pelas informações.